A CIDADE NO BRASIL Vamos meditar, é março, agora é noite, logo será amanhã Você traz o sol, me faz levitar, chegou um novo tempo, a nova era agora começou, começou Logo vamos voar no horizonte É que eu te quero muito bem, você sabe disso, muito bem mesmo, muito, muito bem Então só me espera, o teu abraço é tudo que eu almejo Então depois dessa loucura eu vou te encher de beijo Vamos, aquela história é linda, eu li, não tem distância entre nós Eu sei, me sinto e ouço essa mensagem de voz Então, meu bem, logo vamos nos ver de novo e dançar A flor de lilio traz o som, então é minha inspiração É minha luz e mãe, sou, é tão espiritual a conexão Falando com anjos simpáticos e os espíritos iluminados Reparo eles cantando, sorrindo do meu lado Me espera, está agora todo mundo em quarentena preocupado Ei, medo não é do bem Eu abro a cena, paro e penso, mas não sei Os caras tentam derrubar, mas não tem Você rezou, pediu e eu cheguei na sua vida, amor Veja que bela que é a vida, amor Prepare-se que agora é nossa vez de brilhar Agora é tudo certo, tu pode acreditar Chegou nossa vez, milagre se fez Não há mais curar, ela se fez A flor de lilio traz o som, então é minha inspiração É minha luz e mãe, sou, é tão espiritual a conexão A little lilio traz o som, então é minha inspiração É me alucinar, sou, é tão espiritual a conexão É tão espiritual a conexão É tão espiritual a conexão